Meus irmãos, graças e paz, amém? Pastor Júnior, Malacaxeta, a igreja tem 17 anos, eu tenho 15 anos que eu congrego nela, vim de Belo Horizonte, na época comecei a congregar. O primeiro pastor que eu tive em Malacaxeta foi o pastor Newton, que é daqui de Carlos Chagas, e depois disso veio mais dois pastores, e um dia eu fiquei como auxiliar, aí chamou o presidente, pastor Claudio de Almar, para chamar um pastor, ele falou assim, nós já temos pastor, e eu fiquei como pastor daquela igreja, tem quatro anos, e Deus tem derramado graça e me alcançado com a misericórdia dele no que é lugar. Pastor Tarsísio, irmão do pastor Gil, conheço os pais do pastor Tarsísio, estando ele falar no público, conheço o pastor Gil também, meu irmão, pastor Gil, e sempre nós oramos um pelo outro sem conhecer o outro. O pastor Tarsísio já andou nos vales comigo, na escassez, na abundância, e eu tenho visto o pastor Tarsísio desde o início, agora ele falou comigo que está tirando ali, passou por uma crise, um cansaço, um esgotamento, e nós temos essa aliança de estar juntos ali, ele vai em Malacaxeira, a gente vai em Capelinha, e agora vim em Carlos Chagas, o pastor Gil também está fazendo essa ponte também, para a gente entender que somos uma igreja, somos uma igreja. E eu queria compartilhar com os irmãos, no livro de Marcos, no capítulo 10, uma palavra que acredito que vocês já conhecem muito, já foram ministrados, não vai ser diferente, mas eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor compartilhou comigo nessa mensagem. eu confesso para com os irmãos que Tarsísio falou assim, pastor, eu conto história, meu irmão prega, eu falei, rapaz, como é que eu vou pregar naquela igreja, naquele homem, Deus com a sua misericórdia dele, vai me usar aqui nessa noite, amém? Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, você também não estaria aí, amém? Então, quero compartilhar com vocês, no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, tá? O tema da mensagem nessa noite é recomeço, recomeçar é muito mais difícil do que começar algo, amém? Nós sabemos disso, mas todo recomeço tem um final feliz, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Então, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, repita comigo, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, e dirigiu-se, e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, que o torne a ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente, ele recuperou a visão, e seguiu Jesus, pelo caminho, amém? Hoje é noite de recomeço, é noite de você recomeçar algo, na sua vida, é noite de Deus começar a realizar, ele te faz uma pergunta nessa noite, o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Eu queria nessa noite perguntar, fazer essa pergunta para nós, como você se sentiria, de certo dia estar andando, pela rua, e você encontrasse uma pessoa, que você admira muito, e ela lhe desse total atenção, e que diferença, esse encontro faria na sua vida? O que poderia mudar em você, logo após esse encontro? que mudanças, esse encontro causaria, em sua vida? Se você estivesse desanimado, se você estivesse deprimido, se você estivesse, dando certo, nada estivesse dando certo para você, se você estivesse vivendo, angustiado, angustiada, se sua vida, fosse um histórico de dor, e sofrimento, se sua vida estivesse sem paz, sem esperança, o que esse encontro, poderia mudar, em nossa vida? Sinceramente, acredito que não mudaria muita coisa, em sua vida não, seria apenas, um momento de alegria, no entanto, o encontro com Jesus, é completamente diferente, o encontro com Jesus, nunca mais, seremos o mesmo, é impossível, ter um encontro com Jesus, real, e não sair desse encontro, transformado, meus irmãos, o texto que nós lemos, fala sobre, um cego, chamado Bartimeu, depois de ter um encontro com Jesus, ele volta, a enxergar, mas deixa eu contar uma história, para nós aqui, para nós entendermos, quem é Bartimeu, segundo Flávio José, Timeu, o pai de Bartimeu, era um homem, que começou a crescer, no meio, de Roma, começou a ser, visado, como aquele que iria, iria, tomar espaço, o revolucionário, Roma, então, ele, naquele momento, quer apagar, quer acabar, com, com essa, com esse homem, chamado Timeu, conta a história, que Timeu, ele tinha uma esposa, tinha uma filha, e tinha Bartimeu, e naquele momento, quando Roma, pega Timeu, tira ali, a vida de Timeu, ele cega, os dois olhos, de Bartimeu, e naquele momento, então, acreditava, assim, então, acabou, a geração, de Timeu, não vai ter ninguém, para representá-lo, ele vai, ficar, para o resto da vida, à beira do caminho, e não tem como mais, ele ser alguém, neste lugar, então, ali, estava dando fim, uma família, ali, estava acabando, com os sonhos, daquele jovem, tudo o que ele, precisava ter, então, um dia, era um encontro, com alguém, que poderia, restaurar, sua visão, e no momento, que ele se encontrou, com Jesus, nós entendemos, aqui, que a vida dele, nunca mais, foi a mesma, Bartimé, ele tinha, uma vida, muito sofrida, ele não vivia, só com, cego, dos seus olhos, mas, vivia ali, com traumas, angústias, frustrações, e ele, era, um cego, e além disso, um mendigo, ele vivia, à margem, do caminho, e esse homem, não, era apenas, cego, e mendigo, mas, também, estava, com a sua, autoestima, destruída, quando ele, lembrava, do passado, vinha a dor, quando ele, lembrava, de um, de um cenário, de família, vinha a dor, e eu, falo isso, com, com vivência, com prática, trabalha, em um abrigo, de crianças, retirada, dos pais, por maltrato, maus tratos, alcoólatras, abusadas, e eu, quando elas, falam assim, o meu pai, me abandonou, minha família, não me quer, mas, Bartimeu, é um cenário, onde, o pai, não abandona, mas, o pai, é morto, a mãe, foge, a irmã, foge, e ele, fica, abelha, do caminho, cego, ele, enfrentava, a discriminação, social, e religiosa, por ter, essa deficiência, um cego, nos tempos, bíblicos, ficava, a margem, da sociedade, porque, não tinha, como trabalhar, e o que, lhe sobrava, era, me indigar, as pessoas, olhavam para ele, e diziam, olha, o filho de Timão, aquele, que estava, revolucionando, aqui, no meio, do povo, de Roma, e agora, olha a situação dele, anda aí, pelas ruas, pedindo esmola, cego, coitado, um cego, que ficava, também, à margem, da religião, a religião, naquele momento, olhava para ele, falava assim, não tem mais jeito, infelizmente, a religião, nos conhece, pelo que nós temos, e não, pelo que nós somos, já o reino, não, a graça, não, a graça, não nos conhece, pelo que nós temos, e sim, pelo que nós somos, a graça, não faz acepção, de pessoas, porque, para os religiosos, da época, ser cego, era um, castigo de Deus, nós pegamos isso, no João, capítulo 9, onde, encontra um cego, de nascença, e naquele momento, os discípulos, perguntam para Jesus, espera aí, por que, que ele é cego, os pais, pecaram? o que, qual, qual o motivo, Jesus fala, para que a glória, de Deus, manifestar sobre a vida dele, meus irmãos, entenda uma coisa, eu e você, você e eu, não somos um acaso, nessa terra, Deus tem um propósito, na vida de cada um de nós, às vezes, a gente, se coloca como vítima, da sociedade, meu pai, não me queria, minha mãe, não me queria, mas aqui, Deus te queria, e Deus, permitiu você vir, com um propósito, nessa cidade, nesta terra, e naquele momento, ali, ser cego, era um castigo, e se Deus, castigou, de maneira, tão severa, este, era um dos piores, pecadores, era a situação, que Bartimeu, vivia, enfrentava, naquele momento, ele, sem esperança, alguma, de mudar, o quadro, de sua vida, e tem um ditado popular, que diz assim, pastor Gil, a esperança, é a última que morre, onde está escrito isso, na Bíblia, o apóstolo Pedro, aquele que um dia, perdeu a esperança, aquele que um dia, negou o Senhor Jesus, um dia, manda para ele, um recado, ei, fala com os discípulos, e a Pedro, que eu ressuscitei, e até hoje, esse Jesus, que ressuscitou, ele intercede, por nós, é a esperança, viva de cada um de nós, e jamais, vai morrer, em nossas vidas, a esperança, nunca morre, e Bartimeu, então, naquele momento, ele, acredito, que ouvia falar, e se nós, pegarmos aqui, Mateus, onde também, fala desse relato, tinha dois cegos, e, o evangelho de Marcos, que foi o primeiro, a ser escrito, a gente vê, ele mencionando, o cego Bartimeu, por que pastor? Porque Bartimeu, provocou, o milagre, Bartimeu, ele foi mais ousado, Bartimeu, ele chamou a atenção, de Jesus, com mais fervor, Bartimeu, se destacou, naquele momento, e, tem pessoas assim, na igreja, meus irmãos, se nós, não valorizamos, as coisas pequenas, que Deus faz em nós, jamais, iremos valorizar, as coisas grandes, e, aqui, nesse momento, nós entendemos, que Marcos, está falando, de Bartimeu, de uma forma, que, quando ele, vê Jesus, ele enfrenta a multidão, ele grita, e, quanto mais a multidão, dizia, calha a sua boca, ele gritava, mais alto, às vezes, nós queremos um milagre, dá uma pancada de chuva, não vou na igreja, não, às vezes, nós queremos um milagre, um clássico, de cruzeiro, e atleta, não vou na igreja, não, nós não nos esforçamos, começamos algo, na nossa vida, um sonho, um projeto, o primeiro obstáculo, vou desistir, e, naquele momento, a situação, que ela enfrentava, era essa, sem esperança, não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha valor próprio, ele carregava, não somente, a sua capa de mendigo, mas também, seus complexos, seus traumas, suas feridas abertas, talvez, essa seja também, a triste realidade, de muitas pessoas, do nosso convívio, uma vida marcada, pela desesperança, pelos complexos, pelos traumas, do passado, pelas frustrações, decepções, pelas dores, e sofrimentos, talvez, você tenha chegado, neste lugar, e, completamente, sem perspectiva, esperança, talvez, você saia da sua casa, nessa noite, falando assim, eu vou lá hoje, talvez, essa seja também, a triste realidade, da sua vida, ou da vida, de pessoas, que tem cercado, a sua vida, e, no entanto, a boa notícia, é que, o cego mendigo, um dia, ele teve, um encontro, com Jesus, e, isso mudou, totalmente, a realidade, da vida, de Bartimeu, e, da mesma forma, você, eu, no momento, que nós tivemos, um encontro, com Jesus, nós podemos dizer, nessa noite, somos um milagre, nós, somos um milagre, um dia, nós recebemos, o convite, aceitamos, abraçamos, a causa, hoje, o encontro, que muitas pessoas, precisa, é o encontro, com Jesus, porém, quais foram, as atitudes, que Bartimeu, naquele momento, ele tomou, que a realidade, de sua vida, fosse transformada, vamos, entender, que, Bartimeu, ele, nos ensina, algumas coisas, aqui, meus irmãos, primeira coisa, aqui, que nós, precisamos entender, é que, nós não podemos, perder a oportunidade, oportunidade, é como, aquele ônibus, que passa, naquele horário, só vai repetir, amanhã, e amanhã, pertence ao Senhor, nós, precisamos entender, que vivemos, os últimos dias, e nós, não podemos, deixar, para amar, amanhã, nós, não podemos, deixar, para, perdoar, amanhã, o profeta Isaías, a sua palavra, diz, a palavra de Deus, buscar o Senhor, enquanto, se pode, porque, pode chegar, o momento, que não vai ter tempo, eu, não sei aqui, pastor, mas, lá na minha cidade, tem gente, morrendo de infarto, e eu, achei, que infarto, a gente sentia, aquela pontada, né, eles, falou que não, você morrer de infarto, daqui para ali, ei, Bartimeu, não perdeu a oportunidade, Jesus, estava a caminho, da cruz, Jesus, não ia voltar, mais em Jericó, Bartimeu, naquele momento, ele abraçou, a Bíblia, diz que Jesus, passava, entenda uma coisa, naquele momento, ele não viu Jesus, passando, mas acredito, que ele, percebeu ali, a presença, e começou a gritar, por esse Jesus, a Bíblia, diz que Jesus, e os discípulos, chegaram a cidade de Jericó, era passagem, ele não voltaria, ali mais, e quando ele, estava saindo da cidade, com seus discípulos, uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, imagina, a mente, daquele, daquele jovem, desse homem, meu pai, foi morto, minha mãe, fugiu, minha irmã, e eu estou aqui, cego, a vida do caminho, pedindo esmola, a capa, é o meu cobertor, é a minha casa, imagina, traumas, imagina, a dor, na alma, e o cego, sentado, à beira do caminho, pedindo esmola, e quando ouviu, alguém dizer, ouviu alguém dizer, que era Jesus, de Nazaré, que estava, passando, passando, o cego, começou a gritar, o cego, começou a gritar, de uma maneira, que eu entendo, que, essa cidade, ouvia o grito dele, ele reconheceu, o que muitos, não reconheciam, Jesus, muitas vezes, as pessoas, viam como, Jesus de Nazaré, filho carpinteiro, aquele, que não teve honra, na sua própria casa, mas, aqui não, Bartimeu, reconheceu, a genealogia, de, 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 de Jesus, filho de Davi, filho de rei, ele reconheceu, quem era Jesus, ali naquele momento, e naquele momento, ele, fala para o Senhor, uma coisa, que, quando o Senhor, ouve isso, de nós, ele vai, inclinar, os seus ouvidos, Ele vai, estender a sua mão, para nós, tem misericórdia, de mim, tem misericórdia, de mim, sabe, o que é isso, vem com teu coração, na minha miséria, vem com teu coração, na minha situação, sente a minha dor, não aguento mais, essa vida, chega de sofrer, eu quero, voltar a enxergar, eu quero, voltar a viver, tem misericórdia, em mim, filho de Davi, naquele momento, Jesus fala assim, ele sabe quem eu sou, e quando me pede misericórdia, eu sou, ele mesmo, que dá misericórdia, e aquela, era a última vez, fisicamente, que Jesus, passava por Jericó, Bartimeu, abraçou, aquela oportunidade, ele não desperdiçou, aquela oportunidade, para viver o seu milagre, ele não, desconsiderou, a realidade, de que aquele, encontro, com Jesus, era tudo, que ele precisava, eu entendo assim, pastor Gil, eu vivo, todos os dias, como se fosse, meu último dia, porque amanhã, não me pertence, quando alguém, chega a minha casa, pastor, estou precisando disso, ela é de prova, vou resolver, para você, meu filho, não deixe, para amanhã, porque eu não sei, o dia de amanhã, e aqui, Bartimeu, ele não perdeu, aquela oportunidade, é perigoso, irmãos, desperdiçar, uma oportunidade, nunca sabemos, a oportunidade, de agora, é a última, da nossa vida, não desperdice, a chance, de encontrar, com Jesus, pois ele, é tudo, que você precisa, é tudo, que eu preciso, a Bíblia, diz em Efésios, capítulo 5, verso 15, 16, tenham cuidado, com a maneira, como vocês vivem, que não seja, como insensatos, mas como sábios, aproveitando, o máximo, cada oportunidade, Isaías 55, busque, enquanto pode, a outra coisa, que eu olho, em Bartimeu, que naquele momento, todos os impedimentos, que se levantaram, ele não deixou, que impedisse, o seu encontro, com Jesus, quantas pessoas, desengrejadas, pastor Gilson, porque um dia, a igreja, frustrou ela, quantas pessoas, que não vem à igreja, por causa do ministério, de louvor, por causa do pastor, quantas pessoas, hoje, estão, lá fora, decepcionadas, porque uma coisinha, de nada, eles não conseguem, enxergar, o que Jesus fez, por eles, muitas pessoas, naquele momento, repreendiam, e mandavam, que ele calasse a boca, mas, quanto mais, eles falavam, cala a sua boca, Bartimeu, a Bíblia diz, que ele gritava mais, filho de Davi, tem, misericórdia, de mim, o coração, de Bartimeu, queimava, naquela hora, havia, no coração, de Bartimeu, desejo, mudar de vida, e nós, sabemos, que, a nossa esperança, meus irmãos, não está, no presidente, não está, no governador, não está, no prefeito da cidade, a nossa esperança, é Jesus, é quando, o povo, se humilhar, orar, buscar, e se converter, dos seus maus, caminhos, ele vai nos ouvir, e vai sarar a terra, e Bartimeu, ele se humilhou, ele buscou, ele reconheceu, o seu estado, a sua miséria, e o Senhor, alcançou, com a sua misericórdia, o coração dele, estava queimando, e naquele momento, eles tentaram, abafar, a voz, de Bartimeu, e quanto mais, eles tentavam, ele gritava, ainda mais, eu quero perguntar, você, nesta noite, quem está, tentando, abafar, a sua voz, quem está, tentando, impedir, o seu milagre, sabe, um dos maiores gigantes, que nós lutamos, é nós mesmos, um dos maiores gigantes, que nós lutamos, somos nós mesmos, quem está, tentando, impedir, você, de, clamar, pela ajuda, de Jesus, diante, de todo, impedimento, que, se levantou, contra Bartimeu, ele foi, perseverante, naquilo, que ele desejava, o Senhor, ele quer, que nós, tenhamos, convicção, do que nós, queremos, Senhor, eu quero, um carro, Senhor, mas eu, não tenho, carteira, espera aí, você, vai querer, um carro, sem a carteira, meu irmão, Senhor, eu, quero, uma esposa, mas, espera aí, meu irmão, mas, você, está, preparando, o campo, para isso? Às vezes, nós, pedimos, de uma forma, que, achamos, que Deus, é um Deus, que não tem, organização, Bartiméu, tinha o desejo, de mudar, era, o desejo dele, era maior, do que, qualquer obstáculo, que ele teria, que enfrentar, entenda uma coisa, nesta noite, se, a vontade, de Deus, não, for maior, do que, a sua e a minha, nós, não, iremos, perseverar, e, se, a sua, vontade, não, superar, os impedimentos, que vão ser, encontrados, na frente, o seu milagre, não, vai acontecer, ele, foi, perseverante, ele, foi, decidir, e, determinado, diante, daquilo, do que, ele, ele, queria, a, perseverança, é, fundamental, para, realizarmos, mudanças, em, nossas, vidas, fala, para o seu irmão, não, é, hora, de você, parar, meu irmão, fala, para ele, aí, é, hora, de você, clamar, temos, ali, Moisés, diante, do mar vermelho, o povo, murmurando, o povo, reclamando, Moisés, fala, para esse, povo, marchar, Moisés, fala, para esse, tomar, postura, de soldado, de Cristo, pega, o cajado, agora, e, o mar, se, abriu, às, vezes, você, está, nessa, situação, atrás, de você, tem, os, cavaleiro, de faraó, e, na sua, frente, está, o mar vermelho, mas, nessa, noite, o mar, vai, se, abrir, para, sua, vida, nessa, noite, Deus, vai, fazer, você, enxergar, coisa, que, você, não, estava, enxergando, Deus, vai, abrir, sua, visão, para, coisas, que, você, ainda, não, estava, enxergando, às, vezes, você, não, estava, enxergando, aquele, emprego, aquela, situação, mas, você, vai, daqui, hoje, enxergando, porque, o senhor, vai, abrir, os, nossos, olhos, o senhor, vai, abrir, nossa, visão, é, hora, de, clamar, é, hora, de, superar, todos, os, impedimentos, que, se, levanta, contra, as, nossas, vidas, e, superar, obstáculos, é, hora, de, você, vencer, a, multidão, entenda, uma coisa, você, vai, encontrar, minoria, para, incentivar, você, mas, você, vai, encontrar, multidão, para, tentar, bater, você, não é, todo mundo, que, vai, se, alegrar, com, seus, sonhos, não é, todo mundo, que, vai, se, alegrar, com, seus, projetos, não é, todo mundo, que, vai, se, alegrar, quando, passou, Jesus, falar assim, olha, nós, vamos, naquela, rua, vai, ser, a igreja, da cidade, vai, ter, gente, dizer assim, não, vai, dar, certo, a maioria, vai, dizer assim, aquilo, não, vai, para, frente, mas, vai, ter, a minoria, que, vai, falar assim, nós, cremos, num, Deus, que, pegou, Neemias, um, só, homem, e, mudou, a história, daquele, povo, eu, mudo, você, muda, mas, Deus, não, muda, ele, é o mesmo, ontem, hoje, para, sempre, ele, não, muda, ele, continua, fazendo, e, que, nós, o que, nós, precisamos, é, nos, posicionar, a, viver, e, a, fazer, a, vontade, de, Deus, e, não, deixar, os, obstáculos, ser, maior, do, que, esse, Deus, que, nós, servimos, nada, nem, ninguém, pode, deter, o, clamor, de Bartimeu, nesse, momento, ele, estava, convicto, está, com a, única, pessoa, que, podia, ajudá-lo, a, mudar, de, vida, ele, queria, deixar, de, ser, mendigo, e, cego, e, você, o que, nós, queremos, deixar, de, ser, nessa, noite, quer, deixar, de, ser, o que, perseverar, aquilo, que, você, deseja, ser, e, naquele, momento, Bartimeu, aceita, o, convite, Jesus, manda, chamá-lo, tem, ânimo, levante-se, Bartimeu, estou, aqui, Jesus, sabia, que, ele, estava, sem, ânimo, então, Jesus, parou, e, disse, chame, o, cego, eles, a Bíblia, eles, chamaram, e, lhe, disseram, coragem, ânimo, levante-se, porque, ele, está, chamando, você, e, parou, naquele momento, e, mandou, chamar, aquele homem, e, é, possível, que, ele, nunca, houvesse, recebido, um convite, igual, aquele, havia, gente, naquele lugar, e, Jesus, mandou, chamar, um, homem, desprezado, um, homem, humilhado, um, homem, desenganado, pela, sociedade, um, esquecido, pela, sociedade, foi, lembrado, por, Jesus, Jesus, ainda, continua, sendo, aquele, Jesus, que, pega, coisas, loucas, para, confundir, as, sábias, é, só, Jesus, que, pega, um, homem, da, cidade, para, pôr, pastor, da, igreja, só, Jesus, faz, isso, só, Jesus, que, faz, isso, uns, fala assim, comigo, pastor, como é, que, você é, pastor, da, sua, cidade, misericórdia, graça, vontade, soberana, de Deus, não, a, minha, e, a, Bíblia, diz, que, quando, Jesus, não, foi honrado, pelos seus, em Nazaré, por causa disso, muitos milagres, não, aconteceu, sabe, o que, eu estou, profetizando, aqui, nessa noite, muitos milagres, vai acontecer, neste lugar, porque, você tem, vocês tem honrado, um profeta, da casa, vocês tem honrado, um homem, da casa, e, Bartimeu, naquele momento, ali, meus irmãos, ele, recebe, o convite, de Jesus, ele, não, perdeu, tempo, a, Bíblia, diz, então, Bartimeu, jogou, a, sua, capa, para, um lado, levantou-se, depressa, e, foi, até, o lugar, onde, Jesus, estava, vale, nós, ressaltarmos, aqui, que, ele, estava, abrindo mão, de, tudo, que, ele, tinha, para, aceitar, o convite, de Jesus, a, capa, de, Bartimeu, era, sua, casa, era, tudo, que, ele, tinha, o, frio, a, chuva, era, capa, porém, ao, ouvir, o, convite, de, Jesus, ele, deixou, tudo, que, ele, tinha, para, fazer, de, Jesus, o, tudo, da, sua, vida, enquanto, Jesus, não, for, tudo, na, sua, vida, você, não, vai, ter, nada, ser, na, vida, ele, precisa, ser, o, primeiro, na, nossa, vida, porque, jamais, ele, irá, ser, o, segundo, se, ele, não, for, o, primeiro, ele, não, vai, ser, o, segundo, naquele, momento, ali, se, é, Jesus, quem, estava, nos, convidando, não, nos, resta, outra, opção, se, não, deixarmos, a, nossa, capa, levantar, nos, do, chão, e, irmos, ao, seu, encontro, aceitando, esse, convite, transformador, pois, é, exatamente, desse, encontro, que, nós, precisamos, para, mudar, nossa, vida, só, ele, pode, fazer, a, obra, completa, em, nossa, vida, não, importa, quem, seja, não, importa, se, pessoa, desprezada, esquecida, não, importa, se, a, pessoa, acha, indigna, Jesus, não, se, esquece, ele, manda, chamar, nessa, noite, para, ter, um, encontro, com, ele, eu, eu, não, sei, se, aqui, todos, já, aceitou, já, está, na, presença, mas, nessa, noite, ele, está, convidando, ei, eu, quero, mudar, sua, história, eu, quero, fazer, você, enxergar, coisas, grandes, eu, quero, fazer, você, enxergar, aquilo, que, você, ainda, não, estava, enxergando, atitude, batimeu, serve, para, nos, mostrar, que, espera, que, cada, um, de, nós, diante, do, convite, dele, ele, espera, uma, resposta, de, fé, tenha, coragem, levante-se, e, ele, chama, para, viver, o, milagre, que, você, tanto, espera, a, pergunta, que, eu, quero, fazer, para, você, nessa, noite, assim, como, eu, fiz, para, mim, qual, é, a, capa, que, está, impedindo, de, aceitar, esse, convite, de, se, entregar, completamente, ao, senhor, se, entregar, de, forma, completa, ao, senhor, pastor, tem, vergonha, ainda, me, sinto, culpado, medo, a, famílias, amigos, nós, temos, que, deixar, essa, capa, que, tem, se, tornado, obstáculo, deixá-la, para trás, e, aceitar, esse, convite, de, Jesus, para, que, ele, possa, mudar, nossa, história, diga, ele, nessa, noite, que, você, está, precisando, diga, ele, nessa, noite, que, você, está, precisando, o, que, você, quer, que, faça, Bartimeu, e, ele, responde, que, eu, torne, a, ver, e, quando, Bartimeu, chega, a, presença, de, Jesus, eu, quero, perguntar, você, precisava, Jesus, fazer, essa, pergunta, Jesus, sabia, do, que, ele, precisava, sim, mas, Jesus, ele, ele, quer, ver, convicção, naquilo, que, nós, queremos, ele, quer, ter, certeza, daquilo, que, nós, queremos, ele, não, trabalha, na dúvida, Bartimeu, podia, dizer, sim, pastor Gilson, eu, quero, uma casa, para, morar, eu, quero, roupas, para, vestir, eu, quero, um, benefício, para, me, aposentar, não, Bartimeu, queria, muito, mais, do que, isso, ele, queria, tornar, a ver, e, seguir, Jesus, ele, queria, muito, mais, do que, isso, Bartimeu, que, de que, vale, o homem, ganhar, o mundo, e, perder, a sua, alma, Bartimeu, ele, queria, muito, mais, ele, queria, além, disso, porque, ele, sabia, que, tendo, Jesus, ele, tinha, tudo, isso, e, naquele momento, ele, uma pergunta, direta, pessoal, o que, queres, que, eu, te, faça, Bartimeu, se, fosse, nos dias, de hoje, era, eu, quero, um carro, novo, eu, quero, uma casa, nova, eu, quero, andar, de carro, zero, não, isso, aí, você, pode, sim, mas, entenda, uma, coisa, você, de carro, novo, você, de casa, nova, sem Jesus, você, não, nada, mas, com Jesus, você, é, tudo, o, mais, rico, dessa, terra, entenda, isso, era, óbvio, que, Jesus, sabia, meus, irmãos, mas, a, sua, resposta, não, somente, revela, essa, verdade, mas, como, também, revelou, que, Bartimeu, sabia, perfeitamente, que, só, Jesus, era, capaz, de, fazer, por, ele, o, que, ninguém, poderia, fazer, eu, não, sei, se, você, já, abordou, uma, pessoa, morando, em rua, não, sei, se, você, já, teve, a, oportunidade, de, conversar, com, ela, chegou, lá, esses, dias, na, cidade, dormiu, na, porta, da, igreja, falei, Senhor Deus, isso, é, prova, na, da, igreja, jovem, de, 24, anos, saiu de casa, vitória da conquista, falei, meu filho, que, de, onde você é, eu sou da vitória da conquista, o que, que, aconteceu, nada, o que, que, foi, que, você, está andando pelo mundo afora, com um par de roupa, é, eu, quis sair, estou sem documento, vou para Brasília, arrumar emprego, machucado, eu, acredito, que, muitas pessoas, abordou, Bartimeu, o que, que, você, tem, e, ele, tinha medo de falar, eu, fui, cego, meu pai, foi, enforcado, minha mãe, fugiu, mas, quando, Jesus, chega, ele, grita, que, Jesus, é, diferente, Jesus, ele, não vê, como, o homem vê, ele, vê, diferente, os, homens, vi ali, um homem, cego, com a capa, Jesus, via, Bartimeu, filho de Timeu, um homem, que tinha história, um homem, que poderia voltar a ver, e um homem, que poderia revolucionar, novamente, ele, conseguia ver, de Bartimeu, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e naquele momento, ali, Bartimeu, entendeu, que só Jesus, poderia fazer, aquele milagre, na vida dele, eu, quero, perguntar a você, nessa noite, de que você, precisa, nessa noite, você, acredita, que Jesus, pode fazer, por você, o que ninguém, pode fazer, quem crê, levanta sua mão, você, acredita, que Jesus, pode fazer, por você, o que ninguém, pode fazer, então, eu, queria, convidar você, ficar de pé, nessa noite, eu, queria, convidar você, hoje, a levar, para Jesus, qual é a sua maior necessidade, nessa noite, o que tem, angustiado, sua alma, o que tem, feito, você, sofrer, o que tem, descido, as suas lutas, o que tem, causado, todo sofrimento, em você, fala, para Jesus, essa noite, abra o seu coração, para Jesus, essa noite, seja, específico, confie, que ele, pode fazer, o milagre, da sua vida, seja, sincero, com ele, essa noite, Senhor, a minha situação, é essa, a minha luta, é essa, eu, creio, que o meu milagre, vai acontecer, é isso mesmo, que eu quero, e naquele momento, Jesus diz, vá, você está curado, porque teve fé, e a Bíblia, diz, que no mesmo instante, Bartimeu, começou a ver de novo, e foi seguindo, Jesus, pelo caminho, foi seguindo, Jesus, pelo caminho, é um fato, muito importante, aqui, que eu quero, que vocês entendam, Bartimeu, seguiu Jesus, pelo caminho, antes, ele estava, à beira do caminho, agora, ele está, no caminho, de Jesus, agora, ele está, no caminho, agora, ele está, na verdade, agora, ele está, tendo vida, agora, ele tem vida, abundante, de Deus, na vida dele, e quando, Jesus, o chama, não, continuar, a margem, meus irmãos, Jesus, o chama, não, podemos, continuar, você, só, vai, ter a certeza, de que, você, teve o encontro, que, você, precisa, se, realmente, você, estiver, seguindo, os passos, de Jesus, na sua vida, a Bíblia, diz, que, Bartimeu, se, tornou, um discípulo, de Jesus, e, o seguiu, de perto, quando, nós, andamos, com Jesus, experimentamos, as realidades do céu, na terra, quando, nós, andamos, com Jesus, as, as diversidades, transformam em oportunidades, quando, nós, andamos, com Jesus, nós, entendemos, que, a vida, não é mais, a mesma, como, antes, nós, enxergamos, além dessas, paredes, quando, andamos, com Jesus, nós, passamos, a viver, o sobrenatural, e, saímos, do natural, quando, andamos, com Jesus, onde, nós, enxergamos, o problema, nós, enxergamos, também, a solução, do problema, assim, como, Jesus, passou, por Jericó, ele, está, passando, aqui, nessa, noite, agora, sabe, o que, que, você, precisa, fazer, clamar, por ele, gritar, Senhor, filho, de Davi, tem misericórdia, de mim, podemos, considerar, a presença, dele, aqui, nessa, noite, podemos, entender, como, um fato, comum, podemos, considerar, que, este, é, o encontro, que, nós, precisamos, a, minha, sugestão, é, que, você, considere, que, o encontro, com, Jesus, exatamente, tudo, que, nós, precisamos, tudo, tudo, e, e, noite, ele, está, passando, aqui, em, cada, acento, desse, aqui, nessa, noite, está, sondando, o seu coração, ele, está, sondando, a sua alma, nessa, noite, os, gritos, da sua, alma, que, às, vezes, o pastor Gilson, ainda não ouviu, às, vezes, você, não teve, coragem, de se, abrir, ele, está, ouvindo, nesta, noite, está, te, chamando, ei, levanta, ei, eu vou levar você, a viver o sobrenatural, vou tirar você, desse estado, da margem, e levar você, para a profundidade, nessa noite, não desperdice a oportunidade, não resista, não resista, a presença dele, nessa noite, na sua vida, aceite, aceite, ele está aqui, nessa noite, ele está, te abraçando, nessa noite, pastor, eu quero enxergar, aquilo que um dia, alguém falou, que não ia existir mais, eu quero voltar, a ver aquilo, que um dia, eu via, eu quero voltar, ao primeiro amor, eu quero, recomeçar, aquilo que um dia, eu parei, nessa noite, o Senhor, está te levantando, para um recomeço, para um novo tempo, para uma nova história, glória, às vezes, a capa, a multidão, às vezes, pessoas, tentou, abafar, sua voz, mas, nessa noite, Jesus, está dizendo, para você, levanta, torne, torne-a ver, acabou, o sofrimento, Bartimeu, e Bartimeu, Jesus, dava um passo, ele dava um passo, Bartimeu, foi um homem, que, seguiu, os passos, do Senhor, na vida dele, meus irmãos, Bartimeu, tornou a ver, Bartimeu, tornou a ver, às vezes, você pregava, evangelizava, cantava, e parou, mas, hoje, o Senhor, está indo de conta, a sua vida, nessa noite, ele quer, renovar, hoje, ele quer, trazer de volta, hoje, a sua visão, ele quer, trazer de volta, hoje, a sua visão, uma visão, de conquista, uma visão, de ousadia,